E o centroavante Wagner Love está de volta ao Corinthians, ao Corinthians, pois é. Você se lembra que exatamente um mês antes do anúncio feito pelo Clube Paulista da recontratação do atacante, a imprensa inteira, programas de televisão, sites, rádios, jornais, todo mundo falando do quê? Falando que o Wagner Love estava para voltar para o Flamengo. Não tinha nada, até tuitei na época, escrevi na rede social, no Twitter. Falei também sobre isso aqui no canal. Não havia proposta alguma do Flamengo pelo Wagner Love. Nem para ele, nem para o agente, para nada. Wagner Love, gente, estava absolutamente esquecido ao final de 2018. Na atual temporada, pelo Besiktas, ele fez oito jogos, cinco como titular. Desses cinco, em três foi substituído. Ou seja, em apenas duas oportunidades, ele atuou noventa minutos no atual campeonato turco. Marcou apenas três gols. Um jogador em mau momento no futebol europeu. E, de repente, surge o seu nome no Flamengo, depois no Santos e agora no Corinthians aí sim para valer. Por que essas notícias surgem do nada? Por que esse tipo de fake news se propaga dessa maneira? E quem ganha com isso? É óbvio. É bom para o jogador. É bom para o agente dele. É bom para quem defende os interesses do atleta. Por quê? Porque o cara está esquecido, o cara está lá sem jogar nada e, de repente, ele é lembrado e passa a ser pautado na imprensa aí como um jogador para um clube que está contratando pesado, no caso do Flamengo, investindo forte para contratar jogadores. Não é o caso do Corinthians, que está investindo até bastante para a sua atual situação econômica, que é péssima. Todo mundo sabe disso. O problema do estádio, a enorme dívida e tudo mais. Mas é incrível como esse tipo de coisa ainda acontece com grande frequência. Wagner Love vai tentar de novo se recuperar aqui no Brasil, tentando outra vez reconduzir a sua carreira a uma boa direção. Em 2015 conseguiu, começou mal o Campeonato Brasileiro com o Tite no comando, mas a segunda metade foi boa e o final foi muito bom, foi um jogador útil. Ele não é um mau jogador. Nesse futebol medíocre que temos aqui, é possível que seja útil sim. Aí eu não sei quanto ele vai ganhar, né? Para o Corinthians é um bom ou mau negócio, depende muito do investimento, do tamanho da grana que vai custar mensalmente esse atacante. Pode ser útil. Para o Flamengo, na esfera que está investindo pesado, não faria o menor sentido, nesse momento, pensar em Wagner Love. São clubes em situações diferentes nesse momento, isso aí é algo muito claro. Mas aí que está, né? A grande questão é essa. Wagner Love, há um mês, esquecido. De repente, jogam no noticiário que ele vai para o Flamengo. Não tinha nada de Flamengo, né? E não foi para o Flamengo mesmo. Aí ele é lembrado, especulado, vai para o Santos, vai para cá, vai para lá e acaba conseguindo um contratinho no Brasil. Muito bom, né? Muito interessante isso, muito legal. Fique atento, fique ligado. Não embarque em qualquer conversa fiada. Fique bem atento. Aguce um pouco. Desconfie bastante. Antes de você acreditar ou não na notícia que lhes vendem. Ok? Valeu. Saudações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.